A Prefeitura de Porto Nacional, juntamente com o SEBRAE, anuncia a segunda edição do Empreende Porto. A feira que é destinada aos empreendedores de Porto Nacional já tem data marcada e será realizada no dia 9 a 11 de agosto, no Espaço Cultural Beira Rio, e tem como objetivo reunir empreendedores para os mesmos exporem os seus produtos e comercializarem. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Saulo Costa, se mostrou empolgado com a realização, aonde ele diz que estão realizando essa organização para a segunda edição desse grande evento, que é o Empreende Porto, uma feira empreendedora que acontece para apoiar o crescimento e o sucesso dos nossos empreendedores. Ele diz também que estão trabalhando para que o município cresça e que a economia gire, consolidando cada dia mais o comércio de Porto Nacional. De acordo com Milena Lima, gerente do SEBRAE aqui de Porto Nacional, o evento tem como proposta de fornecer um ambiente exclusivo para os empresários locais exibirem os seus produtos e serviços, proporcionando assim network e aprendizado, além de troca de experiências. O papel do SEBRAE é na orientação e capacitação dos empreendedores, que é fundamental, destacando a diversidade dos empreendimentos locais e também abrangendo várias áreas de atuação. A feira irá oferecer uma vitrine para os produtores e serviços, mas também possibilitar conexões valiosas entre os empresários. A feira será voltada para o ramo de moda, beleza, artesanato, venda de veículos, mercado agropecuário e ainda terá desfile de moda, de pets e também praça de alimentação. O evento ainda conta com a parceria do SESI e também de faculdades aqui do município.